Um beijo pra você, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ser meu aniversário 2021. Trazer seu like, se inscreve no canal e bora lá! Gente, eu vou fazer 12 anos. Eu já tô me preparando. Vamos ver como vai ficar meu look. Eu tô super ansiosa. E eu também vou gravar um outro vídeo pra vocês mostrando todos os meus presentes. Hoje é dia 24 de 8 de 2021. Então, até daqui a pouco. Ficou assim pela metade, gente? Porque a gente já comeu e eu esqueci de filmar pra vocês. Mil desculpas. Marique, 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 Marique! Marique, 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 Marique! Marique, Marique, Marique! Que lindo! Marique, Marique, Marique! para você, essa dança querida, pura felicidade, muitos anos de vida, parabéns, parabéns. Ai caramba, tá quente o negócio. Beijo para você e tchau tchau.